Olá galera, eu sou o professor Daniel René e você está no canal do YouTube do Histórios e Stories, tá bom? Hoje tem uma aula especial sobre a história da Parnaíba, da cidade de Parnaíba do Piauí, tá bom? Você está procurando um pouquinho sobre a história do Piauí, você está procurando um pouquinho sobre a história das cidades do Piauí, como a história da Parnaíba você está no lugar correto, mas antes eu vou te pedir para se inscrever no canal, tá? Se inscreva no canal aí, ative as notificações, siga o canal para você receber. Toda semana eu vou tentar trazer um assunto novo, né? Então eu quero agradecer primeiramente a todos que comentaram no último vídeo, colocando indicações de temas. Esse vídeo de hoje é feito através de indicação de temas de vocês, então fique à vontade para você indicar o tema, o assunto que você quiser sobre a história do Piauí ou a história da sua cidade, é só colocar aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá, vamos hoje falar um pouco sobre a história da cidade de Parnaíba daqui do Piauí, a segunda maior cidade do estado do Piauí. Então vamos lá? História de Parnaíba desde a fundação até a independência, esse é o nosso propósito dessa aula, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui e vamos falar da questão do delta do Parnaíba e praticamente da formação. Na última aula, aliás, na aula sobre ocupação, vou colocar um cardzinho aqui se você quiser saber um pouco sobre a ocupação do território do Piauí, eu chamei a atenção dessa ideia da ocupação no litoral. Então a presença de um delta em um mar aberto, né? Atraiu a região muitos navegadores. E aí eu tenho exemplos de navegadores e aventureiros como Nicolau Rezende, em 1571, Gabriel Soares de Souza, em 1587, o Péro Coelho Souza, em 1602 e o Martins Soares de Souza, em 1631. Há outros. E também, além desses aventureiros, além desses navegadores, você tem a presença também de padres jesuítas e pesquisadores que exploraram também essa região, né? A grandiosidade do rio Parnaíba e o seu delta, né? Então, antes da chegada dos bandeirantes paulistas, o litoral do Piauí, o delta do Parnaíba, ele já tinha sido ali, recebido essas visitas, recebido essa galera passando. E eles ali vão encontrar ali os nativos da região, que são os Tremembes, né? Que vale um episódio, depois a gente falar sobre os Tremembes especificamente. Eu vou colocar aqui na descrição alguns links que me ajudaram na construção dessa aula e que pode te ajudar também, porque tem muitos livros de PDFs sobre a história do Piauí. Vou colocar aqui alguns sites onde eu encontrei essas referências. Então, dá uma força pra essa galera, porque eles acabam ali colocando muitos livros de história do Piauí e nos ajudando a construir nosso conhecimento sobre. Tá bom? Então, vamos lá. Então, ali eles chegam nessa região do delta, onde você tem ali os indígenas que habitam essa região, que é o Tremembes. A ação dos jesuítas vai acabar tendo um efeito sobre essa região. E aí, a cidade é localizada entre o rio Igarassu e a Serra da Ibiapaba. E o nome da cidade, quando a gente vai falar sobre Parnaíba, há duas ideias. Uma é sobre a questão dos bandeirantes. O Domingo Jorge Velho teria homenageado a cidade paulista de Parnaíba, onde os bandeirantes saíram. E aí, por isso, ele homenageou a cidade com o nome de Parnaíba. E outros relatos atribuem a uma origem da língua tupi, que significa grande rio não navegável. Eu tenho essas duas histórias. E aí são as duas vertentes pra explicação desse fato. Mas aqui, como eu coloquei no slide, a região do Delta do Parnaíba era ocupada por índios Tremembes, exímios nadadores, conhecidos como peixes nacionais. E aqui alguns relatos, alguns pontos, só pra gente pontuar nessa questão da linha do tempo. Entre os anos de 1571 a 1614, eu tenho essas excursões que eu falei pra vocês, sobre o Pedro Coelho de Souza, Martins Soares, Nicolau Rezende. Ele naufragou, isso é uma história super interessante, falando sobre essas curiosidades, que ele naufragou ali no Foge do Rio, e perdeu uma tonelada de ouro. E aí ele passou, dizem as histórias, que ele passou ali 16 anos na região em busca desse tesouro. Tem uma galera que vai lá pra Parnaíba, que passa também algum tempo ali procurando todo esse tesouro, né. E aí o Nicolau Rezende foi resgatado, né, após o naufrágio, né, e os índios ali, Tremembes, acabaram dando suporte pra ele, né. E aí, cara, a carta regia de 1701, que só permitia a criação de gado ou a distância de 10 léguas do litoral. Aqui, novamente, a gente trabalha com o que acontecia no Nordeste naquele período. Você tem no litoral os engenhos de açúcar, então você tinha muitos engenhos de açúcar. E aí a carta regia de 1701 ficou estabelecido que você, pra ter uma criação de gado, uma fazenda com a criação de gado, os currais, você tinha que estar a 10 léguas do litoral. Então, essa é uma das ideias que trabalham com a questão da interiorização da região Nordeste. Em consequência, você tem a interiorização do território do Piauí. Vamos lá, esse é o Delta do Parnaíba. Se você não é do Piauí, né, tem curiosidade. É um lugar muito lindo, né, então vale a pena você vir pra cá, pro Piauí, né. O nosso litoral, ele é bastante interessante, ele é lindo. Tem muitas praias que elas estão, assim, que ela é boa, não tem tanta gente, não tem toda aquela, né, toda aquela bagunça, assim. É bem tranquilo. Então, se você quiser, venha pro Piauí, venha pro Delta do Parnaíba, que é um lugar lindo, maravilhoso. O litoral é perfeito. E a cidade de Parnaíba é, cara, você ir pra Luiz Corrêa, né, que é a cidade próxima de Parnaíba, e ali você faz esse percurso, Luiz Corrêa, Parnaíba, você tem muitas praias, Pedra do Sal, você tem Praça da Graça, você tem também ali na avenida, na uma das avenidas principais de Parnaíba, você tem vários trailers ali que você pode, ali, ter uma alimentação bacana, né. Então, vale a pena visitar Parnaíba, sempre quando a gente vai pra Luiz Corrêa, a gente vai pra Parnaíba, então é uma coisa que é uma conexão, cara, não tem como, tá, então vale a pena ter esse ponto. E aqui a gente chega na ideia do Porto Salgado, né, a gente vai começar com essa questão da fundação. Porto Salgado, por quê? Primeiro você tem o Arraial Testa Branca, né, você tem o Porto Salgado e o Arraial Testa Branca, era o que tinha ali nos núcleos populacionais daquela região. Então, é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, né, então depois dessa carta régea, começa a se estabelecer ali povoados naquela região, e aí a economia da região gira em torno da questão do rio, né, e a pecuária também, e aí esses comerciantes e contramandistas que usavam o Rio Parnaíba, eles viam o transporte terrestre como algo complicado e geravam um custo muito alto. E aí que se criou um entreposto pra guarda de animais, né, e o acondicionamento da carne bovina. Então, foi basicamente essa base, então, o acondicionamento de carne bovina, um local ali pra poder você guardar essa carne, né, esse entreposto. E aí foi dado o nome Porto Salgado, né, primeiramente, era Porto Salgado e depois vai se tornar o Porto das Barcas. E aí houve o desenvolvimento da região, houve o desenvolvimento da indústria charqueadora da região, né, começou esse núcleo populacional na cidade de Parnaíba, e o outro núcleo ali próximo era o Arraial Terça da Branca, que era uma fazenda de gado, que oferecia ali chances pra questão do desenvolvimento. Só que tem um dado, é que em 20 de setembro de 1759, eu vou colocar aqui pra vocês no slide, tá, ó. Aqui a gente tem alguns dados sobre a questão da fundação da cidade, mas a gente puxa um pouquinho, em 1769, né, a câmera instalada ali na região portuária que administrava a vila, proibiu a construção de novas edificações em Testa Branca. Então, isso só foi um dos pontos, por quê? Quando você retorna 10 anos antes, de 1769, em 1759, mais precisamente 20 de setembro de 1759, o governador da província do Piauí, naquele momento, era o João Pereira Caldas. A gente vai falar dele aqui em algum momento, quando a gente vai trabalhando sobre os governadores do Piauí. Ele fundou a vila de São João da Parnaíba e escolheu como sede o Arraial Testa Branca. Havia uma promessa, né, que ao escolher o Arraial Testa Branca como a sede, ali fosse construída naquela região 59 casas, o que não aconteceu, né, como de muitas promessas que são feitas e acabam não tendo nenhum... Não aconteceu, cara, simplesmente não aconteceu. E aí a galera começou a gerar uma insatisfação, dizendo assim, opa, esse negócio tá errado, pá, não começou... E aí, meio que esses dois pontos, tanto o Porto das Bacas como a Testa Branca, eles começaram a ter um caminho diferente. E aí a gente vai pro ponto de 1769, que a Câmara, instalada na região portuária, né, que administrava a vila, proibiu a construção de novas edificações em Testa Branca. Já no ano seguinte, o governador daquele período de 1770, que era o Gonçalo Botelho, né, de Castro, ele transferiu definitivamente a sede para o Porto. E aí também, no mesmo ano de 1770, foi construída a igreja Nossa Senhora Mãe da Divina Graça, que é justamente, eu vou botar aqui o slide pra vocês, que é aqui a transferência da sede, né, pra Porto, 1769, o governador Gonçalo Botelho de Castro. Ele transferiu definitivamente a sede para Porto, e foi também em 1770 que iniciou-se a construção da igreja Nossa Senhora Mãe Divina Graça, que hoje é uma das catedrais em estilo barroco do Estado e foi fundada em 14 de agosto. Muito interessante chamar a atenção para essa questão do estilo, né, da... Se a gente está falando ali, primeiro você tem o Renascimento, tem muitas igrejas no estilo do Renascimento, século XVI. Século XVII e XVIII começa o estilo barroco, é presente em Minas Gerais, em muitas igrejas, e aqui no Piauí você tem a igreja de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça, que ela é em estilo barroco, né, muito interessante, que mostra a riqueza da região, e a gente vai falar já já um pouquinho sobre a riqueza da região, quando a gente estiver falando sobre essa questão da independência, tá? Então vamos lá. Vamos focar agora na independência, né, que a gente trabalhou nessa ideia da fundação. Primeiro eu tenho que chamar a atenção de um personagem que ele vai ser bastante importante para a cidade de Parnaíba, e para a história do Piauí, que é o Simplício Dias da Silva, né, era um fazendeiro bastante rico, muito conhecido na cidade, ele tinha muita influência dentro da cidade, né, e a própria biografia do Simplício Dias, ela mostra que ele era um cara muito culto, era um cara que tinha viajado à Europa, ele recebia muitos europeus ali na cidade da Parnaíba, né, na vila da Parnaíba, e muitos desses intelectuais, eles relatam histórias do Simplício Dias. Há todo um folclore também, há muitas lendas em torno do Simplício Dias, sobre a sua morte, sobre... que dá um dia para a gente trabalhar só com esses personagens e as lendas que correm por trás de cada um deles, né. Mas com o decorrer do tempo ali, a vila começou a ganhar destaque, né, e aí tornou-se um centro de difusão de cultura e de novas ideias, né, e aí concentrou-se naquela região uma elite intelectual. E essa elite intelectual começou a ter uma certa relevância na política nacional. A notícia nesse contexto aqui da independência chega para o Simplício Dias da Silva, que era um rico fazendeiro e de muito prestígio, no dia 19 de outubro de 1822. Por coincidência, só para data esse episódio, hoje é dia 18 de 3 de 2021, eu estou gravando no feriado do dia do Piauí, que foi antecipado por conta da Covid-19, né, da questão do lockdown. Mas por que que se comemora o dia do Piauí no dia 19 de outubro de 1822? Porque foi o momento em que o Simplício, ele proclamou a adesão da vila à independência da colônia. Nesse momento que ele proclama a adesão da vila à independência, é quando a coroa portuguesa manda o Fidier marchar de Oeiras para Parnaíba, e aí tem todo aquele percurso, né, que ele sai de Oeiras, ele vai até Parnaíba, chega em Parnaíba, não encontra ninguém mais, todo mundo vaza, todo mundo vai para outros lugares, a cidade está no limpo, ele sai de lá de Parnaíba com a doce ilusão de que estava tudo sobre o controle, e o Fidier se depara com a batalha do Júnior e Papo, que é um tema também que já fui gravar, dar aulas aqui, você pode assistir no card também, alguns cards que eu estou colocando para vocês aqui durante esse episódio. Então, olha só a importância de Parnaíba nesse momento, nesse contexto de 19 de outubro de 1822. Um dado importante, interessante, é que o Dom Pedro I, por ser a primeira vila do norte do Brasil a proclamar a independência, o Dom Pedro deu o título honroso para a região, a metrópole das províncias do norte, e conta alguns relatos e fontes históricas que o Simplício Dias, ele não gostou tanto, não apoiava tanto, há algumas dúvidas controversas, porque o Odilon Nunes, ele fala em algumas situações de que o Simplício Dias gostava do Dom Pedro, mas tem outras fontes que há divergência em relação a esse apoio, né? E aí, de fato, é o que acontece, o Brasil, aliás, Parnaíba, vai aderir à independência em 19 de outubro de 1822. Beleza? Vamos passando aqui. E agora, dois momentos aqui que são importantes para a gente finalizar essa gente. Lembrando que, gente, a gente está fazendo aqui uma aula para a gente contextualizar, né? Então, eu quero que esse episódio seja um episódio dado no máximo 20 minutos, 30 minutos, porque eu acho bem interessante para que você possa assistir e ouvir tranquilamente, então, não é tão cansativo assim, Marçante. E não esqueçam, tá? Compartilhe, siga aí, ajuda muito, siga o História nos Stories, a gente está chegando a esse vídeo, eu quero chegar a 200 inscritos, e quem sabe, quanto mais inscritos possam aparecer, mais a galera possa compartilhar, eu vou começando a me empolgar cada vez aqui de investir e fazer mais aulas aqui para vocês, tá bom? Então, é uma coisa assim que eu estou fazendo, mas eu faço assim porque eu gosto muito de História do P.E.L. E eu vi que é necessário, tem muita gente que precisa, tem muita gente fora do P.E.U.I. que procura saber sobre a História do P.E.U.I. para concursos, então, espero que eu esteja ajudando a vocês. Eu já estou preparando algumas ideias para a resolução de questões, então, muito em breve, a gente vai ter um episódio só de resolução de questões do História do P.E.U.I. Então, ajuda muito o teu curtir e o teu compartilhar. Quanto mais compartilha, mais visualizações a gente ganha aqui nesse vídeo, mas cada vez mais eu vou sentir aqui a necessidade de produzir e produzir para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui a nossa aula, a gente vai falar sobre a Confederação do Equador e a elevação como cidade. A Confederação do Equador foi logo após a independência do Brasil, quando, por exemplo, de Pernambuco a Parnaíba, essa região toda, ela passou a ser republicana. E aí você tem aqui como uma data, como um foco temporal, 25 de agosto de 1824. Então, de Pernambuco a Parnaíba, era tudo republicano, mais o imperador. E aí, por isso que há essa divergência, né, Simplice Dias, ele tinha contato com o imperador ou não, porque o imperador desmontou essa confederação e vários republicanos de várias províncias foram enforcados, foram fuzilados e vários parnaibanos foram presos dentro dessa questão da Confederação do Equador. Então, galera, depois eu vou fazer uma aula só sobre a Confederação do Equador e a participação do Piauí. Então, vai ter uma aula específica para isso, tá? Aqui eu vou passando porque eu estou falando de Parnaíba e como Parnaíba esteve presente na Confederação do Equador. Tá? Então, deixa um like aí que a gente vai fazer uma aula aí só específica sobre a Confederação do Equador e a participação do Piauí. Quando Parnaíba, ele foi elevado à cidade? No dia 14 de agosto de 1844, a vila foi elevada à categoria de cidade. A lei é a lei de número 166, promulgada pelo governador José Idelfonso de Souza Ramos. Eu vou repetir para que você possa deixar gravado isso se você for fazer concurso público na própria cidade, se precisar, né? Então, você tem que lembrar da época que a cidade... Você tem que ter essa base porque a época que a cidade foi elevada à cidade, né? De vila para a cidade. Então, foi 14 de agosto de 1844, foi elevada à categoria de cidade pela lei 166, promulgada pelo governador José Idelfonso de Souza Ramos. Parnaíba, nesse momento, em 1844, já tinha referências na Europa e no mundo, tá? Então, eu chamo a atenção para a gente finalizar a nossa aula. Sim, estamos chegando já no finalzinho aqui, tá? Vou colocar aqui alguns pontos aqui. Alguns dados demográficos, né? Primeiro, se você não conhece a cidade, se você é de fora, né? E você não tem conhecimento sobre a cidade, um dos pontos super interessantes lá é a Praça da Graça, né? Que é o maior ponto de encontro da cidade. E aí, lá tem a Casa Grande, né? A residência do Simplício Dias. A Catedral Matriz de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça, que foi construída em 1770, que é estilo barroco. Então, se você quer fazer um passeio histórico, né? Através da arquitetura da cidade, vale a pena. Uma outra coisa que eu trago para vocês é um livro da literatura também, que na época eu estava fazendo vestibular para a UESP, né? Para a Estadual do Piauí. Eu tive que ler esse livro, que era Beira Rio, Beira Vida, e eu estava lendo por obrigação, mas... Depois que eu li esse livro do Assis Brasil, eu comecei a ficar muito empolgado. É um livro muito bom. Conta muito sobre a cidade de Parnaíba, principalmente sobre a Praça da Graça, sobre o porto. Fala muito sobre o cotidiano da cidade, então eu indico para vocês que vocês possam ler o livro Beira Rio, Beira Vida, tá? Do autor Assis Brasil. Vou colocar aqui na descrição um link para você encontrar o livro, tá bom? E você tem outros pontos de diferença ali, e a questão geográfica, só para que a gente possa deixar tudo bonitinho aqui, ele localiza-se na bacia ideográfica do rio Parnaíba, né? E é cortado por vários braços do rio Parnaíba, que é o delta do Parnaíba. É o único em mar aberto das Américas, e é o terceiro maior do mundo, né? E aí só perde para a dádiva do Egito, o Nilo, né? Então é algo que a gente chama bastante atenção. E para finalizar, só preparando aqui, esses dados, Parnaíba é a segunda maior cidade do estado, com mais de 150 mil habitantes, encontra-se quase conumbada com a vizinha Luiz Correia, de 30 mil habitantes. Também Litorane fica a 30 mil quilômetros de Buriti dos Lopes, palco da batalha do Jacaré, com 20 mil habitantes. É isso galera, muito obrigado por você que assistiu mais um episódio do História nos Stories, tá bom? Deixe aí o tema que você quer ver aqui no nosso canal, toda semana a gente vai trazer um tema novo, de história do Piauí, para concurso, em breve a gente vai trabalhar algumas questões, então deixe aí o seu tema, o seu comentário, não deixe de seguir o História nos Stories, se inscrever no canal, de colocar aí suas indicações, compartilhar com outros concurseiros, com outros estudantes, se você é professor, quer usar nas suas aulas, fique à vontade, deixe aí sugestão de temas, que sempre é importante para a gente, tá bom galera? Então é isso, fiquem com Deus na tranquilidade, e até um próximo episódio, aqui no canal do YouTube, do História nos Stories. Falou galera!